No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, vamos de novidade sobre Funes Mori, exatamente, temos mais novidades sobre ele, saiu aí uma notícia vinda lá do México, do Diego Armando Medina falando sobre a nova proposta do Grêmio, eu venho trazer para vocês aqui agora, mas antes galera, quero lembrar para vocês da ntgimports.com.br, vai lá e garante tua camisa, tem a do Tricolor, tem do Cor Irmão, tem de qualquer time do Brasil e do mundo, a que tu não encontrar lá, tu pode entrar em contato com eles pelo WhatsApp, que vocês vão conseguir encontrar a camisa que tu quiser do time ou seleção que tu quiser, e lembrando, a promoção tá, promoção imperdível, usando o cupom COMPRE2LEVE3, tu botando 3 camisas de time no seu carrinho de compras, tu vai levar a terceira de graça, vai pagar apenas 2, as, e leva a terceira de graça, irmão, imperdível, imperdível, então vai lá, na ntgimports.com.br, link na descrição ou no comentário fixado, lembrando, frete grátis para todo o Brasil, tem o QR Code aqui na tela também, caso vocês queiram acessar por lá. Galera, super rápido, vou falar aí pra vocês sobre a situação atual de Funes Mori, o jornalista Diego Armando Medina acabou aí de trazer no canal TUDN lá do México, onde ele fala sobre a nova proposta que o Grêmio fez para ter o jogador Funes Mori, a informação é primeiramente terrível, né, que o Monterrey não deseja liberar o jogador por menos de 7,5 milhões de euros, equivalente, aí mais ou menos, hoje o euro tá valendo 5,35, 5,35, 7,5 vezes 5,35, 40 milhões de reais, cara, é um Michael praticamente, e aí, o time tá enlouquecido com esse valor, né, mano, tá pirando na batatinha, e o Grêmio fez uma proposta, aumentou, aumentou a sua proposta pelo Funes Mori, ofereceu 2,5 milhões de euros, o Grêmio aumentou a sua proposta, agora então, o valor saindo aí por 13 milhões e 300 mil reais, mas, ainda não se tem a resposta se o Monterrey vai baixar esse valor ou não, o Grêmio tá tentando fazer com que eles liberem o jogador por menos, lembrando que é um jogador de 32 anos, inclusive na reportagem lá do México, um comentarista ainda fala, pô, 7,5 milhões de euros por um jogador de 32 anos, sabe, como assim, eles mesmo estão achando isso muito louco, tem até um trechinho, não vou colocar por causa dos direitos autorais, mas dá pra ouvir um pouco aí o que o cara fala, ó, mellizo, porque o gol ele segue marcando, marcou 22 em ano, então, creo que se se queda Funes Mori, de aqui a março será, esse momento, para saber se firma ou não firma, te acuerdas quantos anos ele tem? 32 anos, 7 milhões de dólares, tuve que fazer a conversão aqui, porque sou um autêntico imbécil para os números, 7 milhões de dólares por um jogador de 32 anos, é muito dinheiro. É, viu, só eles falando ali, né, 7 milhões de dólares, eles falam de dólares, né, mas é quase o mesmo valor, né, o dólar e o euro estão falando a mesma coisa, por um jogador de 32 anos é muito dinheiro, então, acho que vai acabar acontecendo o seguinte, eles vão liberar para o Grêmio por menos valor, por menos dinheiro, não acredito que algum clube vá querer contratar ele pelos 7,5 milhões de euros que estão pedindo. Beleza, então, mais uma informação, o Grêmio aumentou, antes aí era de 1 milhão, 1 milhão e meio de euros, aumentou agora para 2,5 milhões de euros, para ter Funes Mori no nosso Imortal, então, em breve, teremos mais novidades. Segue aí, se inscreve no canal, deixa aquele like, tamo junto, valeu, falou, um abraço, fui! Tchau, 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 tchau.